Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 e seguintes, que nos diz Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças e enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrades, se caia aí, e daí partireis para um novo caminho. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudir a poeira de vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorrem os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. É muito bonito, irmãos e irmãs, que nessa passagem do Evangelho nós vemos a autoridade que Jesus lhe dá aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A autoridade de curar e de expulsar os espíritos maus. Eu, por muito tempo e por várias vezes, eu fiz muitos exorcismos. E eu vi esta autoridade de Jesus. Hoje, eu não faço mais. Hoje, na própria diocese, já existe o exorcista da diocese, que é o exorcista intitulado. Mas eu já fiz muitos exorcismos. E por anos. E eu me recordo em uma vez, que... Em várias vezes, que quando o espírito do mal vinha ao meu encontro, vinha até para me agredir, eu dizia, eu te ordeno imóvel. Ele ficava imóvel. Quando começava a falar, gritar, me xingar e falar, eu dizia, eu te ordeno calado. Ele calava. E eu me lembro que, muitas vezes, como a presença de Nossa Senhora ajudava muito. Em um dos exorcismos que eu fiz, já era mais de quase três horas de exorcismo. Já tinha repetido o ritual do exorcismo várias vezes. Eu não sabia mais o que fazer. Estava cansado, exausto. E eu me lembro que, naquele momento, eu pedi no meu coração. Falei, Nossa Senhora, eu não sei mais o que fazer, mas a Senhora permaneça aqui comigo. Para que esse demônio possa sair dessa pessoa e ela ser liberta e viver a vida dela na graça novamente. E, quando eu continuei o rito, em um momento eu falei, eu te ordeno, olha para mim. Daí o demônio dizia assim, eu não posso. E abaixava a cabeça. Eu dizia, eu te ordeno, olha para mim. Ele dizia, eu não posso. E abaixava a cabeça. Eu falei, em nome de Jesus, eu te ordeno, olha para mim agora. Ele dizia, eu não posso. E ficava a cabeça abaixada. Daí eu falei, eu te ordeno, diga a verdade, por que você não pode? Daí ele falou assim, porque ela, ela está aí. Ele não sabia, porque eu tinha pedido que Nossa Senhora estivesse ali. Eu tinha pedido no meu coração. Porque Maria estava ali, do meu lado. A toda santa e a toda pura. E o demônio não conseguiu olhar para mim, porque Nossa Senhora estava ali. E daí eu ordenei, junto com Maria, que ele saísse daquele corpo. E ele saiu. Jesus, ele nos dá autoridade. Para expulsarmos demônios. Para curarmos. E quando nós temos a fé. E caminhamos esta fé. E usamos esta autoridade vinda do Senhor. O Senhor, ele age, ele cura, ele liberta. Há tantos. Há muitos. Então, façamos também na nossa vida. A quebra de tantos males. De tanto pecado. De tantas coisas que vêm negativa. Nós, é... A igreja nos permite que nós também façamos. Façamos uma oração sobre a nossa própria vida. Um exorcismo sobre nós mesmos. Sobre a nossa própria vida. Sobre todo o mal que há ao nosso redor. E você pode repetir comigo. Diz assim, eu te ordeno. Espírito do mal. Espírito imundo presente na minha vida. Como batizado eu te ordeno. Saia agora. Ao redor da minha vida. Pelo sangue de Jesus. Derramado na cruz. Pelas suas santas chagas. Eu te ordeno. Se afaste agora. Pelo poder da igreja. Pelo poder de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o mal, ele se afasta. Pelo poder de Cristo e da igreja. Então, irmãos e irmãs. Usemos o poder que o Senhor nos deu. Para afugentar o mal ao nosso redor. E para caminharmos fazendo o bem. E eu te convido a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi. O livro editado pela Editora Gente. É um caminho de cura e de libertação. Que te fará muito bem. Está presente em todas as livrarias Saraivas. Onde você pode encontrar o seu. Como também em todas as livrarias do Brasil. E você pode encomendar pelo site também. Da própria Editora Gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora. Abençoe-vos. O Deus que é Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Abençoe-vos. Amém. Amém.